Olá! Vamos falar hoje de Hibiki Masters Select. Destilados Brasil, o canal das bebidas destiladas. Pois bem, pessoal, você que acompanha aqui o trabalho do canal Destilados Brasil sabe que nós temos o maior conteúdo em língua portuguesa sobre bebidas destiladas e compostas. Se você não acompanha, já está aqui no vídeo, vai aí, se inscreve e aperta o sininho de notificações porque sempre que tivermos uma live, sempre que tivermos um novo review, você vai receber conteúdo aí do outro lado. Vamos falar hoje de whisky japonês. Whisky, se você é daqueles caras que gostam de um whisky com um bom acabamento de caixa, garrafa, um fino acabamento, se você também é um cara que gosta de whisky que são frutados, mais adocicados, levemente floral, você tem aqui uma opção, esse whisky japonês, o Hibiki Master Select. Essa versão é feita exclusivamente para os Dutch Frees. Inclusive aqui no Cone Sul das Américas você acha esse whisky nos Dutch Frees, tanto em lojas físicas, quanto também em lojas físicas espalhadas, quanto também em aeroportos, tá bom? Então essa fica aí a dica para vocês. É um whisky que tem um preço justo e é um blend da Suntory. É a Suntory que fabrica muitos whisky de ótima qualidade. Inclusive aqui no canal temos aqui o Hibiki na versão de 12 anos. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você ver depois o nosso review do Hibiki na versão de 12 anos. Temos aqui então um Nas, que vem em uma versão de 700ml com 43% de teor alcoólico. E é um blend, eles pegam vários whisky lá de várias idades diferentes. É um Nas, que eles não declaram a idade, misturam esses whisky e fazem esse whisky. Ele tem característica, agora vou passar para vocês. É um whisky que é frutado, ele é um whisky que tem bem harmonioso no seu amadeirado, ele tem um leve floral também nesses whisky e presenças de especiarias. E vamos agora fazer a nossa avaliação. Peguei essa amostra, está aqui também a fotografia, no evento onde degustei esse whisky, e aí eu peguei essa amostra para poder fazer o review para vocês aí do outro lado. Já colocamos aqui uma dosezinha para poder fazer a avaliação para vocês aí do outro lado. Vou rodar a nossa tacinha aqui para vocês, ver se vocês conseguem ver um pouquinho a consistência da bebida também aí do outro lado. Na cor, nós temos aqui um dourado, um dourado médio, e ele tenta dar uma fechadinha, uma leve fechada para um pouco do cobre. Tenta puxar, mas é um dourado médio como vocês podem estar vendo aí do outro lado. A densidade do produto, como que ele escorre na nossa taça, dá para ver aí do outro lado, dá para ver? Aí, está vendo? Tem uma boa densidade o produto que temos aqui no dia de hoje. No nariz, vamos lá. Ah, bem harmônico, né? Se você gosta de whisky frutado, é uma opção. Ah, se você também está começando no universo de single malt e não quer um single malt que dá, que tem um bem harmônico, que não tem evidência de álcool, está aqui uma opção, tá? Se for frutado, adocicado, não tem evidência de álcool no produto e é bem harmônico as notas que vêm aqui. Um whisky fácil de se beber. Não é aquele whisky, então, que dá um impacto para você que gosta de whisky de impacto e tal. Não, esse aqui é um whisky casual. Esse aqui é um whisky para o seu dia a dia, aquele para dar aquela relaxada boa, você tem aquele momento e tal. É um whisky tranquilo, é um whisky realmente para relaxar esse whisky que nós temos aqui no dia de hoje. Boa densidade, como eu já falei, tá? No nariz, você tem aqui um amendoado que mistura um pouquinho com um caramelozinho aqui, caramelado com amendoado, dá até uma nota de parece chocolate ao leite para algumas pessoas. Para mim é caramelo com amendoado. Você tem aqui um cítrico, como se fosse um abacaxi, um abacaxi bem maduro, com uma manga também aqui. Você sente a presença de cravo, muito cravo aqui, levemente canela no produto que você tem aqui. E açúcar mascavo que vem rodando com esse adoscado, em algum momento parece também que tem notas de açúcar mascavo no whisky. Então é um whisky frutado, com especiarias, dá a impressão também como se tivesse alguma coisa meio floral aqui dentro também do whisky. É um whisky envelhecido em carvalho japonês. Então é uma importante informação para você aí do outro lado. Tem cidade legal, como já falei, a cor já falei. Só para recapitular, ele tem 43% de teor alcoólico e tem inversão de 700ml nessas garrafas bonitonas que eu estou colocando aqui do lado. Eles fazem garrafas muito bonitas, inclusive esse chanfrado que tem na garrafa tem um motivo, que são as fases da lua. As fases da lua, explico isso no review mais detalhado do Hibiki 12 anos. Está aqui na descrição novamente falando para vocês. Depois vai lá e dá uma olhada. Vamos ao sabor do produto. Saúde! Não tem nota de álcool aqui. Aqui o que fica aqui dentro de imediato você vê um frutado, você vê aqui tipo uma tâmara, você vê um abacaxi. Além de tâmara, abacaxi, essa manguinha, essa manga também madura, também vem aqui na boca. Dá uma sensação de um uísque cremoso. Ele tem essa canela presente, mas muito mais o cravo também aqui no sabor. Então vamos botar na ordem certa. Você tem cravo e canela. Dá uma impressão realmente que você tivesse algumas folhas de flores aqui dentro. Não sei identificar qual bem. Talvez rosas aqui dentro. Esse açúcar mascavo que traz esse adocicado com esse amendoado que tem dentro aqui também vai e vem nas notas. E uma levezinha picância que se mistura muito com esse cítricozinho aí do abacaxi que dá essa impressão também aqui na boca. As notas ficam misturando, bem harmônico. Terminação é pequena, não é longa. E nem média. Terminação é pequena, mas bem harmônico. Fica algo gostoso na boca que dá vontade de você fazer isso aqui. É um uísquezinho descolado pra você beber, pra dar aquela relaxada. Não é pra aquela coisa que eu quero hoje uma coisa mais pesada, uma coisa que vai me marcar. Não é um uísque marcante. É um uísque pra você beber tranquilamente. Esses 43% do terror alcoólico é uma das partes que dá essa garantia. A finalização e trabalho de barrisas, misturas dos uísques pra fazer esse blend aqui é muito bom e tem um preço justo. Se você procurar aí nos Dutifuls vai ver que tem um preço justo. Aprovado, uísque pro dia a dia, pra dar uma boa relaxada, pra bons momentos. Você aí beber uma, duas doses, dá aquela relaxada no seu final de dia. Pois bem pessoal, esse foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso review. Eu peço para que você e do outro lado curta, compartilhe, claro, se inscreva no nosso canal e aperte os sininhos de notificações. Até uma próxima oportunidade. Até mais.